Câmbio automático do Corolla XLI 2012. Bom, olha só, esse daqui é o de quatro marchas, as posições PRN, 3D, 2L. Vou colocar a chave aqui rapidão pra gente tá passando. Esse daqui não tem botãozinho, ao contrário do anterior, deixa eu abaixar aqui. Bom, aqui a gente tá na marcha ré. A próxima, N neutro, e aqui o D. Desse lado é o D, tá vendo? 3 e o D. Aqui é o drive, todas as marchas do veículo aqui no quase 4. Aqui, primeira, segunda, terceira. Primeira e segunda, e o L, que é o low. É como se fosse a primeira marcha. Bom, você sabe que pra você parar o veículo, quando ele estiver ligado, você coloca no N, puxa o freio de mão, tira o pé do freio, volta o pé no freio, aí você coloca no P, pra você não tá deixando o peso todo do veículo aqui no câmbio, e sim no freio de mão. Gostou? Segue aí!